E aí galera, aqui quem fala é o Idelson, se você for no canal e vou me deixar teu vídeo Bom galera, eu já fiz, olha, eu pensei que tava gravando o jogo quando eu tava fazendo essa fábrica Só que eu fui tão burro, mas tão jegue, que não tava gravando Aí desculpem a vocês que eu ia lançar o episódio de eu construindo, começando a construir a fábrica Então vocês me desculpem, então vamos continuar Tô pegando aqui o Dindo pra mim fazer aqui, ó Coloquei aqui outro Olha Legal, que legal Legal, olha o que vai ficar Quando eu souber voar no jogo aqui, meu filho Vocês vão ficar babando 5.650 5.650 5.650 5.650 5.650 Ah não, travei Aqui é muito foda pra sair, velho Ai Puta, tá protegida aqui, né Chefa Também quero colocar umas lâmpadas aqui pra, tá pra, roça, né 5.650 5.650 que tá você Pronto Tá legal, né 9.650 aí é fora Vou precisar de 3.000 agora Ou então 5.000 também tá até que tá bom 5.000 aqui até que tá bom também 3.000 aqui, hein Já tá 3.000 já tá bom aqui um pouco Colocar aqui essa escada E lembrando que eu tô criando Superman Mostrar até a placa pra vocês aqui agora Superman o que? Superman Deu pra vocês lerem aí Superman Ali, ó Ó Ó Superman Chega bem perto de vocês forem cegos Pronto Superman Vocês já viram, né Vocês vão lá cegos Guest Vou matar esse tal de Guest aqui, ó Lembrando que isso daqui atira essa mola aqui Eu não sei o que que é Eu acho que é pra pular, né Mas Não tem jeito não Aqui quer ver? Deixa eu achar alguém Alguém Eu podia ter fazido Capitão América Eu ainda vou fazer Capitão América Ainda Olha Ó Viu? É dar um poder Procurando alguém Tô procurando Alguém Procurando Alguém 14 mil 15 mil Dá pra fazer alguma coisa boa lá em cima Vamos ver o que dá pra fazer com 15 mil lá Essa escada é chata pra subir, velho Vamos já abrir aqui Vamos gastar aqui pra abrir esse poder 15 mil pra abrir o outro Olha, velho Veja, crendo que munição Hum, nifo Esse cara é piso que pode atravessar só porque ele é um homem-aranha, velho Oh, 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 oh Ai, aqui, acho que não dá pra colocar Pra tirar Vamos tirar nesse boneco só pra mostrar pra vocês como é que é ele Nossa Sai daqui, meu filho Ninguém te quer, não É que ele tá sendo um bom, hein Rápido Precisa mais, não Ótimo Tentar Tentar Entrar aqui no Spider-Man Consegui, velho Uou Ai, vou ter que morrer Morri, velho Tava cheio Olha Eu só vou pegar o que é necessário Eu só vou pegar o que é necessário Pega só essa bombinha Esse trenzinho aqui E vou ir lá na casa do Spider-Man Spider-Man Ali Com 9 mil De dinheiro Com pouco dinheiro, velho Nossa Ai, nossa Esqueci Eu pensei que aqui era a minha casa Desculpem, galera Eu sei que eu sou um burro Géli Brincando, gente Não xingo esses Sem, não Tá dando Me deu só um BR aqui hoje Você já tá falando assim Agora não vou ser Sabe nessa coisa aí Agora Vou pegar até uma casa Vou pegar até uma casa, velho Vou pegar isso Vou me entrar aqui Ai Peguei Agora Eu não consigo mais sair Consigo, velho Vamos lá Pra base Nossa Eu consigo dar Ah, eu já sei Dizem que aqui tem Aquela mola vermelha Não é? Como é que esse cara entrou? Não é? Aí, ó Pó vinha Você não é o bonzão Lá Pó vinha Você Você veio Agora você continua Veio agora Veio agora Continua Veio agora Continua Você não percebe que eu sou mais rápido que o seno? Percebeu, não? Nossa, velho Tá dando Tá dando Esse cara já tá usando o hack Já tá com o rasque Agora deve estar com uma boa quantidade de dinheiro Olha só a quantidade Travou, bugou o jogo Vamos pausa aqui Tchau, tchau